Meus amigos e amigas da Paraíba, em especial de Campina Grande, passando aqui para deixar o meu abraço ao companheiro de partido, Johnny Bezerra, candidato a prefeito. Quero externar o nosso apoio, nosso partido está unido em torno da sua candidatura, entendendo que é a melhor opção para Campina Grande, alguém que tem a capacidade de trabalho, de cuidado, que conta com o apoio do governador João Azevedo, e que com certeza com essa aliança entre o governo do estado e a cidade de Campina Grande, que é tão importante para toda uma região, não só da Paraíba, mas do Nordeste brasileiro, poder avançar ainda mais. Para isso é preciso vencer as eleições. E no dia 27 é 40 em Campina Grande, Johnny, prefeito dessa querida cidade.